E aí, galera, tudo bom? Hoje eu vou te ensinar como fazer a primeira venda na Bripe usando o Google Ads para afiliados. Eu vou te mostrar ali o passo a passo de como subir a campanha e de como instalar o pixel da Bripe da forma correta para que todas as suas vendas sejam contabilizadas e para que a sua campanha fique inteligente e você venda cada vez mais. Essa estratégia funciona muito bem para afiliados iniciantes, então é totalmente possível você fazer a sua primeira venda usando essa estratégia que eu vou te mostrar agora. E se você não me conhece, meu nome é Ana Arcuri e fica até o final do vídeo porque você precisa saber de todo esse clique a clique que eu vou te mostrar porque subir uma campanha na Bripe é diferente das outras plataformas, tem várias diferenças que eu vou te mostrar aqui e sabendo de tudo isso, você pode fazer a sua primeira venda na Bripe hoje mesmo usando o Google Ads para afiliados. Mas antes de começar, eu te peço para se inscrever aqui no canal ativar o sininho de notificação porque aqui no canal eu posto muito conteúdo para te ajudar como afiliado iniciante e para que você não perca nenhum vídeo. Bom, antes de começar aqui eu quero te deixar um recado que é uma coisa que eu sempre falo aqui no canal para você começar com o tráfego pago com o maior conhecimento possível. Então, além desse tutorial completo aqui que eu vou te mostrar vou deixar também no link da descrição um mini curso gratuito sobre Google Ads para afiliados então para você ter já uma base muito melhor aí para começar. Também vou deixar o link do treinamento completo que eu fiz que foi o responsável por mais de 5 dígitos aí que eu faturei na internet também tem os meus bônus caso você entre para esse treinamento através do meu link então vou deixar tudo na descrição. Agora dado o recado, vamos aqui para a plataforma da Bripe. Aqui eu já entrei, é bripe.com para você se afiliar aqui na plataforma da Bripe você tem que fazer um cadastro primeiro depois aqui você tem que cadastrar um responsável com mais alguns dados, documentos eu não vou me aprofundar muito aqui porque eu já fiz um tutorial completo nessa parte mais básica aí da Bripe como você se cadastra, como você se afilia aos produtos então vou deixar o card aqui caso você ainda não tenha visto primeiro você vai lá ver essa parte mais básica depois você volta aqui para ver o passo a passo de subindo a campanha e assim, como eu te falei aqui na Bripe existem várias diferenças com as outras plataformas é bom você se familiarizar aqui por exemplo, para você se afiliar aos produtos você vem aqui em loja existem produtos físicos e produtos digitais mas você como iniciante eu não recomendo que você comece com produtos físicos porque algum deles são considerados nicho black nicho adulto, que são promessas muito fortes que provavelmente o Google vai impedir aí os seus anúncios muitas vezes você tem que criar uma página pre-sell ou ter a sua estrutura própria então eu recomendo e eu vou subir aqui com você produtos digitais que com certeza vai ser muito mais fácil aí para você subir a sua campanha como iniciante outra coisa que é diferente é a instalação do Pixel aqui na Bripe nas outras plataformas, em outros tutoriais aqui a gente já viu que muitas vezes você instala o Pixel por último aqui na Bripe a gente vai instalar primeiro o Pixel e eu vou te mostrar exatamente por que você tem que fazer isso então vamos lá primeiro você segue lá o passo a passo que eu te mostrei como você se afilia a produtos aqui no caso eu escolhi para anunciar esse aqui por exemplo, olha que está em uma temperatura boa a comissão também é boa você vem aqui no... escolhe o seu produto, né e vem aqui e aperta promover aqui no caso, como eu já sou afiliada desse produto já está dando aqui que eu já promovo ele aí depois você vem aqui em ferramentas, olha e vem aqui em Pixel aqui você coloca, olha cadastrar Pixel bom, então aqui cadastrar Pixel, olha detalhes, o nome do Pixel vai ser o nome do produto aí que você vai divulgar aqui no meu caso é esse o nome do produto aqui nota, essas coisas aqui você não precisa mexer em nada aqui essa parte de configuração que começa as diferenças também olha, quando executar o Pixel somente no Checkout aqui na verdade não é isso que você quer porque você quer registrar a compra então não basta a pessoa chegar no Checkout, né Checkout é aquela página onde a pessoa vai ainda comprar onde ela coloca os dados, o cartão ou o boleto não quero no Checkout eu quero, olha, somente na página de Obrigado Purchase que é a página onde a pessoa vai onde ela já comprou o produto então você tem que colocar essa página aqui de Obrigado aqui no valor eu quero que o Pixel registre o valor da minha comissão então você assinala aqui Minha Comissão na parte aqui da plataforma vem aqui por configuração o Facebook, né no caso a gente vai divulgar pelo Google Ads então você coloca aqui Google Ads aqui na parte do ID do Pixel você tem que ir lá no Google Ads e cadastrar um Pixel que ele vai te dar um código onde você coloca aqui eu vou te mostrar agora onde você faz isso você vem aqui na sua conta do Google Ads entra aqui em Ferramentas e Configurações depois vem aqui, ó, Medição, Conversões vem aqui no Mais, olha Conversão eu quero uma conversão no site então clica aqui em Site aqui a categoria do Pixel da conversão, né vai ser uma compra, né que eu quero que registre o Google Ads aqui o nome você pode colocar o nome do produto mesmo compra do produto aqui no valor como esse produto que eu escolhi ele tem várias comissões diferentes eu vou colocar aqui não usar um valor porque aqui a própria plataforma da Bripe vai informar pro Google Ads o valor da compra então não preciso deixar um valor fixo a contagem aqui pode ser isso aqui já tá tudo certo não precisa mexer em mais nada continuar agora a gente vem aqui, ó instalar tag por conta própria aqui você desce no último quadradinho aqui, olha do final e copia esse código inteiro aqui aí você pega um bloco de notas e cola esse código porque é esse código aqui que a gente vai precisar, olha pra cadastrar lá na Bripe então você vem aqui, ó e copia esse código mas cuidado pra não pegar as aspas, olha pega aqui no AW até a última letra aqui sem pegar as aspas, ó aí você vem e copia aqui você pode ir pra próxima concluído e aqui você volta na Bripe na parte do ID e aí você vem aqui e cola o código vem aqui e salvar aí beleza, ó tudo certo Pixel salvo com sucesso bom, agora que o Pixel tá cadastrado você vai lá no produto que você quer divulgar você pode achar ele aqui, olha no produtos que promovo então aqui no produtos que promovo você acha o produto aí que você é afiliado que você quer divulgar aí você vem aqui na lupa, olha de ação ver mais detalhes aqui você entra naquela página do produto de novo, né que tem as informações, tudo aqui eu esqueci de falar mas é importante você ler as regras, né porque alguns produtos não permitem que você anuncie no Google Ads ou que você anuncie pelo nome do produto então é sempre bom você ler as regras antes de promover o produto, né bom, aí agora aqui, olha a gente vai clicar em campanhas a gente tem que criar uma campanha antes aqui na Bripe então você vem aqui, olha nova campanha você pode colocar o nome do produto mesmo aqui a URL de destino a gente vai divulgar aqui mesmo pela página de vendas do produto então é página de vendas aí agora aqui a gente tem que selecionar um Pixel que é aquele Pixel que a gente já cadastrou ali, ó então vem aqui salvar tudo certo, ó ok agora, tá vendo que eu já tenho uma campanha cadastrada aqui desse produto então, pra ele depois na hora de subir a campanha os links eu vou pegar diretamente aqui dessa campanha que já tá cadastrada aqui na Bripe bom, então agora é a hora de subir a campanha mesmo você vem aqui no Google Ads e coloca criar nova campanha aqui a gente quer uma campanha de vendas na rede de pesquisa do Google né, que é quando a pessoa digita lá na busca do Google essa palavra-chave que eu vou anunciar então é rede de pesquisa aqui eu quero uma meta que é visitas ao site não precisa colocar agora vem aqui em continuar o nome da campanha aqui eu gosto de colocar mesmo o nome do produto bom, aqui na parte de redes eu tiro esses dois aqui porque no caso a gente só quer que exiba um anúncio na rede de pesquisa do Google aqui eu iria incluir outros sites de pesquisa parceiros do Google ou eu iria incluir meu anúncio em rede de display que não é o que eu quero eu quero que ele fique só na rede de pesquisa quando alguém busque por aquela palavra-chave então eu tiro esses dois quadradinhos que estavam marcados aqui, né então vamos continuar aqui locais pode deixar aqui no Brasil inteiro, né desde que a pessoa busque aquela palavra-chave idiomas aqui tá espanhol e inglês, né no caso você pode deixar várias línguas porque às vezes a pessoa deixou o computador dela em espanhol ou deixou o computador em inglês as configurações, né então você pode deixar nesses três idiomas aqui que não vai ter problema nenhum bom, aí agora aqui a parte de público-salvo não mexe o orçamento eu já fiz um vídeo completo aí também sobre o orçamento vou deixar o link aqui pra você ver não vou me alongar muito aqui mas o ideal aí é que você gaste pelo menos nessa campanha aqui como eu já pesquisei o volume de busca já pesquisei o valor do clique, né aqui no caso eu vou deixar vinte reais o orçamento diário que você quer gastar nessa campanha aqui a estratégia de lances eu não quero uma métrica de conversão ainda porque minha campanha ainda não é inteligente né eu não tenho os dados de quem compra esse produto então no caso como uma campanha inicial eu quero focar em cliques eu quero que ela tenha um maior número de cliques pra que ela fique inteligente conforme for saindo as vendas então tem que deixar aqui métrica de cliques aqui você tem que definir olha um limite máximo do valor que você quer pagar por cada clique aqui eu vou definir um valor máximo isso eu já mostrei também lá no vídeo como você vê essa pesquisa né na própria ferramenta aqui do Google aqui na minha pesquisa deu que em média o clique tá saindo aí dois reais então eu vou deixar essa média depois conforme a campanha for performando eu vejo se eu aumento isso aqui depois você pode modificar conforme você vai vendo os dados por enquanto eu vou deixar dois reais bom agora aqui continuando extensões não precisa colocar agora salvar e continuar bom agora que a gente tá na criação do grupo eu costumo colocar só pra identificar que esse grupo é uma palavra-chave que é o nome do produto então você coloca aí qual é a sua intenção com esse grupo aqui é uma parte bastante importante também onde você vai colocar a sua palavra-chave que é a palavra-chave que você quer que quando a pessoa busque aquela palavra-chave o seu anúncio apareça então aqui no caso eu já fiz também um vídeo completo sobre correspondência de palavra-chave existem algumas diferenças entre o sinal que você coloca aqui da frase vou deixar o card aqui também porque se eu parar pra explicar isso vai ficar gigante o vídeo é muita coisa mesmo aqui no caso eu vou colocar o nome do produto como a palavra-chave que eu quero que busque e aqui eu não vou deixar correspondência ampla sem nenhum sinal porque aí o Google poderia acionar palavras relacionadas ou variações e eu não quero eu quero restringir só pra quando a pessoa busque esse nome aqui então eu vou colocar entre aspas que eu quero que seja essa frase aqui que a pessoa pesquise então beleza aí aqui salvar e continuar olha aqui chegamos na parte bastante importante também que é na parte da criação do anúncio em si aqui o Google tá agora com esse layout que quando você chega aqui ele já te joga pra um anúncio responsivo logo de cara no caso eu quero fazer um anúncio de texto primeiro porque ele é mais fácil eu depois eu analisar as métricas desse anúncio que eu fiz então eu venho aqui e ponho voltar para anúncios de texto aí aqui sim alterar aí aqui agora ele me jogou no anúncio de texto mesmo aqui também é uma parte bastante importante olha na URL final é o URL do site que eu vou mandar o meu anúncio pra esse site aqui no caso a gente tem que voltar na plataforma da Bripe e ver lá o link do meu link de afiliado qual página ele me manda então você vem aqui na parte do seu produto na sua campanha cadastrada que eu já te mostrei e vem aqui links da campanha aqui essa é a URL da campanha você vem aqui e copiar mas no caso essa não é a URL final essa aqui é o meu link de afiliado você pega isso aqui copia e joga no navegador e aí sim ele vai te dar o link final com já o seu código de afiliado embutido aqui na URL então você vem aqui depois no navegador quando abrir a página de vendas aqui do produto olha e copia a URL que está mostrando aqui no navegador aí você volta aqui na URL final do seu anúncio e cola a URL que estava ali no navegador aqui a parte do título eu costumo colocar o nome do produto no segundo título alguma chamada para ação aqui no título 3 eu costumo colocar um valor já do curso para caso a pessoa só esteja procurando para saber o valor ela já fica sabendo ela não precisa nem clicar no meu anúncio então já vou colocar aqui o valor né hoje aqui no caminho você pode colocar também alguma chamada ou nome de novo do produto aqui na descrição olha você tem 90 caracteres para colocar em cada descrição aqui eu recomendo que você pegue na própria página de vendas do produto você analise aí pontos importantes pontos que você acha que vai fazer a pessoa se interessar por aquele produto destaques mesmo bônus garantias coisas que são as vantagens mesmo aí do seu produto bom então aqui eu peguei na página de vendas algumas chamadas né como eu falei que são importantes aqui para esse produto você coloca dá uma adaptada aqui para caber nesse espaço né que é de 90 caracteres agora uma parte importantíssima que você não pode deixar de fazer de jeito nenhum que é aqui opções de url do anúncio aqui que você vai colocar olha no modelo de acompanhamento você coloca o seu link de afiliado só que aqui na bripe existe uma diferença que o google ads não aceita que você coloque o seu link direto da bripe entende você tem que camuflar ele por alguma outra ferramenta no caso se você já tiver o seu site próprio você pode pegar por exemplo um plugin e instalar lá que chama pretty links você coloca lá e camufla o seu link através desse plugin no seu próprio site mesmo aqui como você é iniciante eu imagino que você não tem ainda o seu site próprio a sua estrutura então existe uma ferramenta muito boa também que chama bit.ly que faz essa função de modificar o seu link e aí você joga o seu link transformado aqui no modelo de acompanhamento eu vou te mostrar aqui como você faz ó esse o site aqui como eu te falei é bit.ly.com você vem aqui faz o seu cadastro você pode inclusive cadastrar aqui direto com a sua conta do google ou do facebook então depois que você já se cadastrou você abre aqui a sua conta e vem aqui em create aqui olha você pega e joga o seu link de afiliado da bripe então vamos lá é esse aqui de novo copiar volta aqui e colar aí você vem aqui ó create aqui ó ele já criou aqui o meu link agora o meu link de afiliado é esse aqui ó bit.ly aí tem um código que eu venho aqui copio aí agora eu volto aqui na minha campanha e colo o link do bit.ly já camuflado aqui bom aí aqui agora é só clicar em salvar e continuar aqui pode ser que o google dê algum aviso aí porque aqui a parte de revisão pode ser que ele dê uma estimativa que no caso ele colocou que nenhum tráfego esperado mas no caso como a minha campanha é pra um nome bem específico de um produto realmente não vai ter muito tráfego e isso é normal você só precisa de um clique aí pra vender né no caso se tiver uma pessoa buscando tá ok pra mim então vem aqui e publicar tá ele fala de novo aqui por exemplo que não vai ter tráfego não sei o que beleza publicar mesmo assim depois você acompanha as métricas e vê se realmente a sua campanha tá tendo impressões porque aí é sinal que seu anúncio está sendo exibido bom agora que a nossa campanha já tá no ar mas tem um outro ponto muito importante também pra você não perder dinheiro com cliques desqualificados pessoas que não querem comprar o seu produto né você vem aqui olha agora e põe palavras-chave aí eu quero cadastrar algumas palavras-chave negativas aqui eu já fiz um vídeo completo sobre palavras-chave negativas eu não vou me alongar muito vou deixar o card aqui pra você ver mas você clica aqui ó e adiciona algumas palavras onde você não quer que o seu anúncio apareça por exemplo grátis ou download aí por exemplo se a pessoa escrever o nome do produto aqui e mais essa palavra grátis aí meu anúncio não vai aparecer depois que você colocar todas as palavras aqui que você quiser você vem aqui e salvar aí já tá salvo seu anúncio tá rodando e agora você tem aqui também as palavras-chave que você não quer aparecer bom depois desse passo a passo eu espero que você faça logo sua primeira venda na Bripe deixa o like no vídeo se você gostou me segue lá no instagram que todo dia eu tiro dúvidas da galera qualquer coisa você pode me chamar lá muito obrigada por assistir até o final espero que tenha te ajudado então tamo junto até a próxima beijão tchau 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 tchau